Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Rodrigo Lacerda e eu sou da Disque Recuperar. Hoje estou aqui com esse notebook da HP, que veio sendo reclamado duas coisas. A primeira é essa aí que a gente está vendo. Vocês conseguem ver aí o tanto que a tela está rosada, está estranha, está chapiscando aqui, está balançando, não sei como é que fala isso. Trêmula, né? E está desse jeito aí. A segunda coisa que a cliente reclamou foi que a bateria não está segurando carga por muito tempo. Então, isso aí também já foi detectado que vai ter que fazer a troca da bateria. Quando a gente liga com o HD conectado, aparece aqui, antes de entrar no sistema, agora aqui a mensagem é falando que não tem o sistema, mas antes de entrar no sistema, ele já aparece informando que a bateria deve ser trocada. O próprio sistema aqui, a própria BIOS do HP já faz esse teste e já mostra. Mas tudo bem, e esse problema aqui, Rodrigo, o que é? O problema aqui é cabo flat, esse problema aqui é tela ou esse problema aqui é BGA? Então, pessoal, vou mostrar para vocês que esse problema aqui é simples de resolver, não é BGA, não é cabo flat e é tela. Vamos lá? Vou aqui, desliguei, já fiz aqui a pré-desmontagem, já fiz até o teste também. Então, quando vocês pegarem aí um notebook que tiver com esse sintoma, troque primeiro a tela para saber se o problema é só tela, tá? Se tratando de HP, todo mundo já começa a pensar que o problema é BGA, né? Realmente, às vezes, acontece, né? De ser BGA mesmo. Mas nesse caso aqui, desse aqui, não é. Olha só, aqui é só para mostrar para vocês. Colocar aqui, conectar aqui novamente. E vamos ligar o notebook. Tem que olhar ali para ver se agora acendeu a luz. E tá aí. Ok? Limpinho. Bonitinho. Bom, é isso. Foi só uma dica rápida aí. Ok? Se você gostou, deixe seu like. Se não gostou, pode deixar seu dislike. Mas não se esqueça aí de se inscrever no canal e marcar o sininho. Cada vez que sair um novo vídeo, você será notificado. Grande abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus